O próximo pilar que a gente vai falar é sobre gerenciamento de estresse. Vou deixar a sugestão para você sempre assistir todos os pilares, para você entender que uma coisa sempre vai complementar a outra. E é muito importante a gente entender sobre estresse e a nossa rotina, a nossa vivência, que isso influencia diretamente na nossa saúde. A gente fala sobre gerenciamento de tempo. Uma coisa que eu sempre abordo na minha prática clínica é a questão do tempo. A gente vive um mundo hoje em dia de excessos, né? Excesso de tecnologia, excesso de trabalho, excesso de autocobrança, da gente querer abraçar o mundo e tentar resolver tudo. Eu sempre dou exemplo da época dos nossos avós, né? Estava seis horas da tarde, que era o horário que antigamente fechava o comércio, todo mundo fechava o comércio ali, sete e meia da noite estava todo mundo em casa jantando, oito horas praticamente todo mundo dormindo. A televisão era meio branco e preto, as luminárias nenhuma de LED, nenhum estímulo luminoso, ninguém tinha celular. E uma coisa que eu falo, ninguém precisava de celular para manter trabalho, para manter família, para manter relacionamento. Então a gente vive um mundo que a gente está tendo que se adequar à tecnologia e a gente ter disciplina para poder ter saúde. E eu falo, a medicina do estilo de vida, ela é exatamente isso. Eu estou falando, assim como eu também sou paciente da medicina do estilo de vida, a gente está tendo que reaprender a viver nesse mundo de excessos que a gente vive, de autocobrança, de mensagens, de e-mail, de sobrecarga de trabalho. Então a gente tem que conseguir conciliar essa adequação. Se você, das 24 horas do seu dia, 12 horas do seu dia, de 8 a 12 você passa no trabalho e 8 horas, que seria o adequado para sono, a gente sempre fala, depende muito do cronotipo de cada um, da biologia de cada um, mas o ideal seria de 6 a 8 horas de sono por dia. Então se você passa de 8 a 12 horas no trabalho, mais 8 horas dormindo, já são praticamente 20 horas do seu dia, zero funcionalidade em relação à sua saúde. Você teria 4 horas do seu dia, mais ou menos, 4, 5 horas, que às vezes você perde no trânsito, você perde assistindo uma série, um filme, ou resolvendo alguma coisa de celular, ou vendo rede social, tentando estar por dentro dessas questões da mídia, das coisas sociais, querendo participar de tudo. A gente usa até uma sigla, o FOMO, no inglês, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar por fora. Então hoje em dia as pessoas têm que ter um pouco de disciplina em relação ao manejo de estresse, disciplina em relação à rotina, à vivência, ver se não está em sobrecarga de trabalho, ver se não está tendo adequação em relação a tudo que você teria que adequar na sua rotina, nos seus hábitos, para você ter uma adequação da sua saúde. Porque não adianta nada a gente passar grande parte do nosso dia à mercê de trabalho, de rotina estressante, exaustiva, às vezes convivendo com pessoas que você não se dá bem, e tendo pouco tempo para você viver. E eu falo para os meus pacientes, a gente veio para o mundo não para pagar a conta, não veio para o mundo para trabalhar, a gente veio para o mundo para viver. Então se das 24 horas do seu dia você não tem nenhuma hora, ou três horas ali para ter uma disciplina em relação à sua vida, você não está vivendo, você está simplesmente sobrevivendo. Então você ter a consciência dos excessos tem hora que faz parte na vida. Eu falo para os meus colegas médicos quando vou dar aula em congresso, eu falo, tem época quando você acabou de se formar, que você está fazendo sua carreira, talvez você precisa dar um gás ali uns dois, três, quatro anos da sua vida, é importante, você vai dormir mal, você vai ter uma sobrecarga de trabalho, e faz parte daquele período. Mas por quanto tempo você quer viver isso? Então você traçar metas de curto, médio e longo prazo é importante para a sua vida. Eu vejo meus colegas médicos, quer ser cirurgião, ficar 12 horas numa cirurgia, quer ser pai, quer ser marido, quer ter tempo para atividade física, fica meio difícil. E eu falo, isso é até um egoísmo, né? Então a pessoa precisa ter paixões, precisa saber o que ela quer, criar estratégias, igual tudo na vida, você precisa ter estratégia no trabalho, salto na carreira, mas também você precisa ter estratégias ali na sua vivência. Onde você quer estar daqui 10 anos, daqui 3 meses, daqui 5 anos, como você quer estar na sua rotina? E é o que eu falo, o que a gente está plantando agora, é o que a gente vai colher lá para frente, em relação à nossa alimentação, o nosso tempo que a gente tem para dormir, a adequação do nosso sono, em relação à atividade física, o manejo de estresse, as pessoas que a gente coloca no meio, que a gente convive. Então, é o que a gente estava falando sobre inflamação. A partir do momento que você começa a desgastar alguns dos pilares da medicina de estilo de vida, o teu corpo começa a dar sintomas. E você fica remediando os sintomas, e a longo prazo, isso aí vai te trazer uma extensão de problemas, de sinais, sintomas, e, consequentemente, doenças, que vão prejudicar a sua saúde, prejudicar seu bem-estar. Então, quando a gente fala sobre manejo de estresse, é importantíssimo a gente ter disciplina da nossa rotina e dos nossos hábitos. Tem época que vão ter turbulências, vão ter adversidades, e isso faz parte da vida. Mas a gente tem que manter disciplina da gente traçar metas de como sair daquele período, de como organizar a nossa rotina e ter estratégias de curto, médio e longo prazo.